Quando a traição tece sua teia, alguns escolhem se afogar na mágoa, enquanto outros forjam um caminho de vingança. Esta é a história de um homem que, após descobrir a infidelidade de sua namorada, se tornou o arquiteto da desgraça, esculpindo um destino amargo para aquela que o traiu. Prepare-se, pois esta vingança será nuclear. Até hoje, uma boa história de vingança me dá uma sensação calorosa por dentro. Acredito que isso vem de uma experiência na faculdade anos atrás, quando me vinguei da minha namorada que me traiu e foi incrível. Sei que não deveria gostar disso, mas não posso negar o quão satisfatório é. Provavelmente, é um dos meus sentimentos favoritos no mundo, mesmo que eu sinta vergonha de admitir. Então, decidi escrever meu primeiro post sobre isso porque não conto a história com frequência. É extensa, e honestamente, me faz parecer mal. Vou tentar o meu melhor para não pintar um quadro onde minhas pareça o pior possível e eu o mais inocente possível. Quero escrever isso com a maior precisão possível, mesmo que me faça parecer mal. Um pouco de contexto e história Na época dessa história, eu jogava basquete universitário da Divisão 1 da NCAA em uma escola, então eu viajava muito, semanalmente em diferentes cidades e estados, e toda a minha vida girava em torno disso. Durante os eventos desta história, eu estava nos estágios iniciais de um péssimo vício em drogas e álcool. Anos depois, eu acabei ficando sóbrio e entrei em um programa cujo nome você pode encontrar na frente de quase qualquer lista telefônica. Tenho certeza de que muitas pessoas lendo isso também estão sóbrias e entenderão como nós, viciados e alcoólatras, podemos ser. Esta história é um esforço para explicar um defeito de caráter que se manifestou a partir dos eventos desta história, que me levaram por um caminho muito escuro. No entanto, não quero que essa história pareça um tipo de autopiedade. Por último, sempre fui um bom garoto, nunca fui problemático. Minha criação foi muito difícil, mas consegui manter uma bondade geral no meu espírito em relação às outras pessoas, e quase sempre fiz a coisa certa, ou segui o caminho certo. Quando se tratava de namorar, eu sabia que as pessoas traíam em relacionamentos, mas na época dessa história, eu sempre atribuía isso a outras pessoas não fazendo as coisas como eu fazia. Nunca achei que aconteceria comigo. Sempre pensei que, por ser um namorado nota 5 estrelas, e minha escolha incrível em mulheres, a infidelidade nunca faria parte da minha jornada amorosa. Eu era ingênuo. Realmente pensava muito de mim mesmo e também tinha uma verdadeira arrogância, como qualquer cara em seus primeiros 20 anos, eu acho. Eu estava no meu terceiro ano da universidade e estava solteiro a cerca de um ano depois de terminar com minha namorada do ensino médio, após 3 anos juntos. Eu considerava esse relacionamento como minha experiência de aprendizado, e agora sabia o que procurar na minha próxima namorada. A próxima mulher com quem escolhesse ter um relacionamento provavelmente seria aquela com quem eu casaria e começaria meu futuro. Eu sei que era jovem e bobo e pensava que sabia de tudo. Eu tinha meu olho em uma garota na minha escola, vamos chamá-la de Lisa. Eu via Lisa nas instalações atléticas da faculdade, os locais de treinamento das equipes da universidade e os vestiários. Lisa corria na equipe de atletismo e era muito boa. As diversas equipes atléticas frequentemente faziam festas, e eu sabia que na primeira festa que a visse, me apresentaria e tentaria puxar conversa para ver onde isso levaria. Logo o suficiente, vejo Lisa em uma dessas festas e passamos um pelo outro na escada. Trocamos olhares e ela sorriu para mim. Iniciei uma conversa com ela, e depois de alguns vai e vens, trocamos números. Iniciamos o clássico estilo americano de flerte, onde constantemente insinuamos coisas um para o outro de forma indireta. Progressivamente desenvolvemos o relacionamento dessa maneira por semanas, enviando mensagens insinuando que estávamos interessados um no outro, mas também agindo com naturalidade para não deixar a outra pessoa perceber que estávamos apaixonados. Na época, ela estava dando um tempo com seu namorado atual, que era um jogador popular no time de futebol. Ela acabou terminando completamente com ele para namorar comigo. Isso deveria ter sido um sinal vermelho, obviamente, mas lembre-se, eu tinha uma severa arrogância. Na época, ela terminar com ele para ficar comigo apenas me deu um complexo de superioridade. Eu estava jogando bem no esporte, e se ela estava disposta a deixar esse cara por mim, então ela nunca me deixaria por outro cara. Haha, eu era um idiota completo. Não consigo expressar o quanto eu estava envolvido com a Lisa. Eu estava viciadamente atraído por ela e tinha aquela sensação estranha de, não posso acreditar que minha paixão também está interessada em mim. Eu realmente estava tão afundado e cego pela minha paixão por ela que não vi muitos sinais vermelhos, mas nosso relacionamento começou a progredir muito rápido. Por causa disso, eu não fiz uma análise adequada de por que gostava tanto dela. Avanço rápido, cerca de oito meses depois. Estamos oficialmente juntos. Lisa tem seu próprio quarto de dormitório para atletas, mas eu era alguns anos mais velho do que ela, e trabalhava durante os verões em período integral e meio período durante a faculdade, tendo meu próprio apartamento perto do campus. Lisa basicamente morava comigo. Ela até ficava lá quando eu estava fora da cidade, o que acontecia de três a quatro dias por semana, pois estávamos na temporada e a equipe viajava por todo o país. Eu e Lisa estávamos profundamente apaixonados, independentemente disso. No final da temporada, planejei duas festas enormes consecutivas. Uma era para o aniversário do meu colega de equipe, na sexta-feira à noite, e a outra para o meu aniversário, no sábado à noite. Elas acabaram sendo um dia após a outra, e felizmente, caíram em uma sexta e sábado à noite. Eu e Lisa ficamos bêbados na sexta-feira à noite e tivemos relações sexuais sem proteção. Lisa mantinha um aplicativo de rastreamento do ciclo menstrual em seu telefone. Ela estava dormindo, e bêbado. Lembrei que ela sempre marcava em seu calendário quando tínhamos relações sexuais sem proteção, para saber se deveria se preocupar caso perdesse a menstruação. Ela costumava perder a menstruação com frequência por ser atleta. Meu cérebro embriagado pensou que ela deveria colocar isso no calendário agora, porque esqueceríamos no dia seguinte, já que estávamos tão fora de nós. Então eu acordei e disse, você pode colocar no calendário que tivemos relações sexuais sem proteção. Neste ponto, eram cerca de 5 horas da manhã e estávamos bêbados, principalmente cansados. Ela desbloqueou o telefone, abriu o aplicativo e antes que pudesse fazer isso, ela caiu de volta no sono. Então, peguei o telefone enquanto ainda estava desbloqueado e tentei descobrir como colocar isso no calendário sozinho. Observação lateral Durante todo o nosso relacionamento, Lisa vasculhava constantemente meu computador e telefone. Ela era muito insegura e sempre tinha suas suspeitas. Eu não me importava que ela fizesse isso o tempo todo. Ela nunca encontrou nada porque eu nunca fiz nada duvidoso, nunca. Novamente, olhando para trás, é uma bandeira vermelha óbvia que eu perdi. Lembre-se de que eu achava que essa garota nunca me trairia. Portanto, esta não foi uma daquelas histórias em que vasculhei o telefone dela procurando algo e o encontrei. Neste caso, eu estava tentando navegar inocentemente por esse maldito calendário menstrual enquanto estava bêbado, e eu não estava suspeitando de nada. Quando olhei para o aplicativo de calendário menstrual no telefone de Lisa, vi todos os tipos de marcadores em diferentes dias de cada mês. Cada marcador era de uma cor diferente, então abri um para ver o que o código de cores significava. Vi que o vermelho obviamente simbolizava a menstruação dela, e havia também marcadores pretos que mostravam quando ela tinha relações sexuais sem proteção. Foi nesse momento que meu coração afundou no meu estômago. Este maldito calendário estava repleto de marcadores pretos. Parecia um tabuleiro de xadrez com apenas algumas peças vermelhas restantes e todas as peças pretas. Havia marcadores pretos em datas em que eu estava em uma cidade diferente jogando basquete. Continuei abrindo todos os marcadores pretos voltando por todo o nosso relacionamento. Não tínhamos relações sexuais sem proteção com muita frequência. Talvez uma ou duas vezes por mês. Ela havia escrito os nomes dos caras com quem teve relações sexuais sem proteção na sessão de notas dos marcadores pretos. Houve um total de quatro caras ao longo de todo o nosso relacionamento que ela teve relações sem proteção. Em alguns meses, havia quase uma dúzia desses malditos marcadores. Às vezes, havia dois em um dia. Olhando para trás, eu me pergunto se havia mais homens não listados que eu não vi, porque ela claramente só acompanhava os caras e as vezes em que teve relações sexuais sem proteção. Na maioria das histórias que ouço sobre infidelidade, envolve a descoberta de mensagens de texto, ser informado por um amigo ou clássico voltar para casa mais cedo e pegar o parceiro em flagrante. Eu, por outro lado, descobri um maldito livro razão documentado de quase todas as vezes em que ela traiu e teve relações sexuais sem proteção. Dentre os quatro caras que descobri, um deles era o ex dela, a quem ela originalmente deixou para namorar comigo. Me trair com ele era uma ocorrência comum. Havia algum outro cara desconhecido com quem ela claramente estava dormindo regularmente. Os últimos dois pareciam ser apenas coisas de uma vez, mas, como eu disse, esses marcadores eram apenas as vezes em que ela tinha relações sexuais sem proteção. Então, quem sabe qual era a verdadeira história ali? Eu fiquei sobro muito rapidamente. Continuei olhando as mensagens e chamadas de Lisa e não encontrei nada. No entanto, na época, os telefones Android tinham uma pasta onde você pode ver mensagens excluídas, mas não o conteúdo das mensagens. Ela tinha milhares de mensagens e chamadas excluídas, mas eu não podia ver o que diziam, apenas os números. Fiz uma rápida busca no Facebook e associei um deles aos dela, além de algo como meia dúzia de outros caras aleatórios. A pior parte foi descobrir dois dos meus colegas de equipe, um cara com quem eu era bastante próximo. Apenas coloquei o telefone de lado depois de alguns minutos. As evidências eram esmagadoras. Quanto mais parecia olhar para o telefone, mais minhas entranhas começavam a doer. Eu me senti derrotado. Não consigo descrever completamente o sentimento, mas tenho certeza de que qualquer pessoa lendo isso que pegou um parceiro significativo traindo, sabe do que estou falando. Me senti tão estúpido por confiar nela e não ter suspeitas dela. Não conseguia parar de pensar em como me arrependia de todas as vezes em que tive uma oportunidade de trair e permaneci fiel a Lisa. Me senti como um idiota por não tê-la traído quando poderia ter feito. Minha lealdade parecia um desperdício. Eu sei que parece ridículo e irrelevante ao fato de ela ter sido infiel. Acho que eu me obcequei com isso porque se eu tivesse traído também, não teria doído tanto naquele momento. Tudo em que conseguia pensar era sobre o quanto eu estava machucado. Eu faria qualquer coisa para não sentir mais a dor e o constrangimento. Pergunta, sou o único que pensou assim depois de pegar o parceiro traindo? Estou curioso sobre isso. Eu prossegui para sair do meu apartamento para dar uma longa caminhada. Nunca havia sentido as emoções que estavam surgindo e não sabia como processá-las. Meu ego parecia que estava literalmente sendo desmantelado diante de mim. Eu não sabia o que fazer e estava com vergonha demais para contar a alguém. Minha tristeza rapidamente se transformou em raiva. Eu sabia que ia me vingar, apenas não sabia como ainda. Estava ardendo de raiva e queria ter certeza de que ela nunca se recuperaria disso. Meu colega de quarto, equipe melhor amigo, que estava dormindo no sofá da minha sala Bono, um garoto do leste europeu com 2,13 metros de altura e tão russo em sua maneira como você pode imaginar. Ele também tinha um nome verdadeiro e igualmente ridículo, daí o apelido Bono. Bem, Bono me ligou logo depois que comecei minha caminhada. Eu atendi e ele perguntou onde eu estava. Pedi a ele para manter isso entre nós e contei o que aconteceu. Ele permanece na linha e vai para o meu quarto e ouço gritar com ela em seu sotaque russo, Ei, sua p***, você traiu o op? Em seguida, ouço vagamente ela dizer algo ao fundo e ele gritando com ela para sair do apartamento. Depois de ouvir alguma confusão, Bono volta à linha e diz, Ei, ela se foi, volte e vamos conversar. Volto para casa e eu e Bono discutimos o que aconteceu. As coisas não ficam sentimentais porque ambos somos machos alfa completos que vêm de culturas onde homens não choram, e nenhum de nós realmente sabia o que dizer ou fazer nessa situação. Ele faz o melhor para me confortar e diz, Hoje é seu aniversário, vamos ficar loucos e arranjar algumas mulheres para você. Foda-se ela. Eu nunca gostei dela mesmo. Ah, é, este dia era o meu aniversário, esqueci dessa parte. Eu e Bono saímos para tomar café da manhã. Ainda estou um pouco bêbado. Meu telefone está explodindo com chamadas e mensagens de Lisa. Eu digo a ela que vi tudo no telefone dela e que não consigo suportar falar com ela ou olhar para ela. Ela continua tentando me convencer a deixá-la ir para minha festa de aniversário, e deixo claro que não a quero lá. Ela claramente estava preocupada com exatamente o que Bono sugeriu para mim quando conversamos. Toda a reputação e popularidade de Lisa giravam em torno do fato de que ela estava namorando comigo. Acho que a maioria das pessoas não gostava dela desde o início, mas a suportavam porque estávamos juntos. Ela sabia que se eu agisse como solteiro na minha festa de aniversário e ela não aparecesse, todos saberiam que algo estava errado. Acredito que Lisa estava mais preocupada em passar vergonha do que com nosso relacionamento. Não lembro muito do que aconteceu naquela noite. Mas um dos meus amigos me enviou um pequeno pacote para o meu aniversário da Califórnia, cheio de uma erva muito boa, rachixe, murrocks, algumas pílulas e a neve do diabo, e eu mergulhei gloriosamente em um estado de embriaguez. Tudo que lembro é de estar sentado na minha cadeira na pré-festa para a minha festa. Havia duas garotas sentadas nos braços da cadeira e ainda tenho uma foto desse momento, e lembro-me vividamente. Estávamos nos preparando para sair. Eu tinha algumas mesas em um clube noturno popular no centro. A bebida e as drogas eram a única coisa que me fazia sentir normal. Eu estava de óculos de sol e claramente com um sorriso feliz e carregado no rosto. Quanto mais você olha a foto de mim naquela cadeira, percebe que estou escondendo uma grande quantidade de dor. Sentado naquela cadeira, a mistura de drogas começa a fazer efeito. Foi a primeira vez que usei substâncias não para festejar, mas para me sentir melhor. Para me fazer sentir normal. Lembro-me de pensar, quero me sentir assim pelo resto da minha vida. Nunca mais vou sofrer dessa forma. Com drogas, eu tenho controle e ninguém pode me machucar novamente. Oh, como isso se revela irônico anos depois. Eu disse aos meus colegas de equipe e amigos que eu e Lisa terminamos quando perguntaram por que ela não estava na festa. Não contei a eles o motivo. Também não mostrei a eles que fui afetado de alguma forma e apenas agi normalmente. Tentei focar todos na festa à nossa frente. A vingança. Então, esta é uma daquelas histórias de vingança que foi apenas meio planejada. Eu sabia que queria me vingar de Lisa por me machucar tanto. Mas meio que improvisava à medida que as oportunidades surgiam. Meu espírito originalmente bondoso morreu no meu aniversário naquela cadeira. Todas as minhas morais foram para o espaço. Nunca traí em relacionamentos, portanto, acreditava que nunca seria traído. Agora percebo quão bobo isso é, mas foi o que eu pensava na época. Não me importava com o dano colateral que causava, desde que minha missão de machucar Lisa o máximo possível fosse cumprida. Então, continuei todos os dias da minha vida com essa nova mentalidade egoísta. Eu estava sentado no meu computador na semana seguinte, navegando pelo Facebook, quando vi o perfil de uma das colegas de equipe dela na minha timeline. Foi quando tive minha primeira ideia vingativa. Decidi que ia tentar fazer com que as colegas de equipe dela mordessem a isca que eu estava prestes a lançar. Embora eu não tivesse provas de que ela se envolveu com meus colegas de equipe, ela estava claramente tentando esconder conversas entre eles. Então, eu queria ver quantas pessoas próximas a ela eu poderia abraçar apaixonadamente. Felizmente, eu tinha mais opções do que ela teve ao me trair. Uma equipe de atletismo feminino é muito maior do que uma equipe de basquete masculino. Também muito mais atraente. A colega de equipe de Lisa que inicialmente vira o meu Facebook tinha um namorado, mas pensei, claramente todos traem, vamos ver se é verdade. Prossegui com a dança flertante nas redes sociais com ela. Você sabe, aquela em que eu curto algumas de suas fotos, ela curte algumas das minhas de volta. Eu mando uma mensagem para ela e Ban. Ela está na minha casa na minha cama cerca de uma semana depois. Continuei fazendo algo semelhante com outras colegas de equipe dela. Todas no time de revisamento 4x4 dela, coincidentemente. Duas das três garotas que abracei apaixonadamente tinham namorados e subsequentemente traíram comigo, o que me deu emoções bem mistas. Isso acariciou meu ego ferido e também me deixou amargo e triste. Me dê uma daquelas atitudes de as mulheres não valem nada. Nenhuma delas é leal. Esta é uma história típica de como, ao lutar contra monstros, me tornei um monstro. Isso realmente se tornou minha estratégia padrão porque realizava duas coisas na minha mente distorcida. Expunha uma traidora, mas, mais importante, se estivessem dispostas a trair seus namorados, elas. Ah, seriam mais secretas sobre isso, o que significava que o drama que se seguiria quando fosse descoberto seria elevado. E B, me fazia sentir melhor em relação à traição de Lisa, porque isso provava o problema não era eu. Eram as mulheres que eram o problema. Eu sei que é absurdo, mas foi o que eu pensava naquela época. Comecei a colecionar algo de cada garota com quem saía, como um sutiã, uma calcinha ou algumas joias etc. Não por algum motivo estranho, mas isso é importante mais tarde e era parte do meu plano. Às vezes, nem precisava tentar. Uma garota deixou um par de sapatos muito distintos. Eu sabia que Lisa reconheceria de quem eram os sapatos. Eles pertenciam à garota com quem o ex-namorado de Lisa começou a sair depois que Lisa e ele terminaram, o que a deixou muito chateada porque era uma amiga dela. Agora, isso a deixaria mais chateada porque essa mesma garota dormiu com ambos os ex-namorados dela. Especialmente tentei colecionar itens se fosse algo que eu sabia que Lisa poderia distinguir, como um suéter da equipe de atletismo feminino com o nome da colega de equipe dela. Após algum tempo, eu tinha colecionado um monte de coisas. Depois de alguns meses, o namorado de uma das colegas de equipe de Lisa descobriu sobre mim e sua namorada, e isso desencadeou uma grande e bela explosão dramática de eventos com ela e suas colegas de equipe. Isso levou todas elas a descobrirem sobre a promiscuidade uma da outra. O drama foi massivo. Até seus treinadores tiveram que se envolver, ficou muito ruim. Isso me fez sentir tão poderoso de uma maneira má, e ao mesmo tempo satisfatória. Eu me apaixonei pela destruição que estava causando. A parte mais incrível disso tudo foi que, na mesma semana, a equipe de relações públicas do atletismo colocou enormes cartazes meus por todo o campus, promovendo o próximo jogo. Estavam em todo lugar. Alguns dos cartazes ocupavam o lado inteiro de prédios, então, Lisa e suas amigas tinham que me ver por todo o campus todos os dias enquanto esse drama estava acontecendo ao redor delas. Eu me senti como um ditador triunfante. Foi glorioso e patético ao mesmo tempo. O treinador delas até teve uma reunião séria com o departamento de conformidade e os treinadores da minha equipe. Meus treinadores literalmente riram dela, dizendo isso parece ser uma questão interna, mas o OP não fez nada ilegal ou quebrou nenhuma política da escola, então não há nada que possamos fazer. Isso enfureceu o treinador da equipe feminina de atletismo. A equipe delas se desfez. A classificação nacional delas começou a despencar. Depois, a treinadora de Lisa até se meteu em encrenca por ser pega rasgando alguns dos cartazes menores de mim no campus em um acesso de raiva. Eu amei tudo isso. Continuei a jogar lenha na fogueira. Postando fotos minhas com garotas, sorrindo, sendo feliz sempre que podia no Facebook e Instagram. Mas, sob tudo isso, eu estava amargurado. Eu estava tão imerso na minha nova mentalidade que já tinha esquecido o garoto ingênuo de coração bondoso que costumava ser. Eu odiava meu eu antigo porque deixei alguma garota minha masculinizar. Eu estava tão cheio de autopiedade olhando para trás, é deprimente. Ninguém realmente sabia, no entanto, porque eu mantinha a atitude de cara legal na frente das pessoas. Havia até uma garota no campus, de uma das equipes esportivas, que afirmava estar grávida do meu filho depois que fingi gostar dela, da mesma forma que fiz com todas as outras garotas da equipe de Lisa, e assim que nos abraçamos apaixonadamente, eu seguia em frente. É uma longa história, mas acabou que ela não estava grávida, mas as notícias ou imprensa que surgiram disso afundaram ainda mais a faca no lado de Lisa. Eu deixei um rastro de mulheres que enganei e relacionamentos que destruí. Me sinto mal agora, mas na época não me importava porque, aos meus olhos, elas eram igualmente culpadas, pois estavam traindo seus namorados ou dormindo com os ex de suas amigas. Rapidamente, as garotas começaram a desconfiar de mim. Além disso, eu estava ficando sem alvos em potencial, droga, eu era um ser humano terrível na época, do jeito que estava pensando, e estava indo atrás de garotas que nem eram amigas ou da equipe de atletismo com Lisa, mas estavam apenas ao redor dela na vida diária. Por exemplo, suas colegas de classe, bem como sua própria família. Até flertei com a irmã dela, que era casada e tinha um filho, e quase consegui. Ela estava disposta, mas o pai dela e o pai de Lisa descobriram e intervieram, encerrando tudo antes que pudéssemos fazer algo. A irmã dela foi ostracizada à medida que a notícia se espalhava dentro da família. Eu queria que Lisa soubesse que eu estava em todos os lugares e constantemente lembrá-la de como ela estragou tudo. Aos meus olhos, tudo isso era culpa dela, e ela desencadeou essa fúria de caos sobre si mesma. Ela nunca deveria ter mexido comigo desse jeito. Lisa teve que tirar uma licença médica prolongada por causa da depressão e dos problemas de saúde mental que estava enfrentando por toda a situação. Ela estava ficando com pensamentos perigosos. Ela até teve que tomar medicamentos e perdeu muito peso. Ela começou a parecer extremamente insalubre. A confusão toda estava torturando, e quanto mais ela sofria, melhor eu me sentia. Nesse ponto, eu já tinha infligido mais danos do que ela fez comigo, mas eu havia me tornado viciado na sensação de poder. Eu não gastei tempo processando minhas próprias emoções ou seguindo em frente do que aconteceu. Tudo o que eu queria era mais vingança, e eu não conseguia parar. Depois de semanas ignorando as mensagens e ligações de Lisa, ela finalmente consegue me encontrar, aparecendo sem avisar no meu apartamento tarde da noite. Ela estava lá para pegar algumas coisas que deixou quando morava lá para levar para casa. Na verdade, ela e seus pais moravam perto. Ela ainda estava em licença médica e não morava mais no campus, mas sim com seus pais. Eu disse a ela que levaria suas coisas para a casa dos pais dela naquele fim de semana, mas não podia deixá-la entrar porque eu tinha companhia. O que era verdade, mas infelizmente não era uma de suas colegas de equipe ou amigas. Então, peguei todos os itens que havia coletado ao longo das semanas de todas as garotas. Deve ter sido algo em torno de oito ou nove coisas de diferentes garotas, incluindo suas colegas de equipe, e joguei os pertences delas junto com as coisas da Lisa em grandes sacos de lixo pretos. Levei os sacos para a casa dela e depois liguei para o pai da Lisa. Disse a ele que deixei as coisas dela na varanda e para informar sua filha demônio. Na verdade, eu e o pai da Lisa nos dávamos muito bem, e ele até ficou do meu lado depois que eu e Lisa terminamos. Mas depois de todos esses eventos, obviamente ele tinha uma opinião negativa de mim. Quinze minutos depois de desligar o telefone com o pai da Lisa, recebo uma ligação dela. Atendi porque queria ouvir a reação dela ao ter as coisas de outras garotas misturadas com as dela. Ela estava soluçando incontrolavelmente. Parecia aquele choro-murmúrio que as pessoas fazem quando estão histéricas. Ela nem estava com raiva, apenas implorava desesperadamente para que eu parasse com minha tirania. Apenas sorri e me deleitei ao ouvir sua dor. Respondi, por que havia outros caras em nosso relacionamento? Você os misturou em nosso relacionamento assim como misturei as coisas de outras garotas nas suas. É uma pequena metáfora irônica perfeita. Eu achei que parecia legal na época e estava muito orgulhoso de mim mesmo. Mais tarde, descobri por meio de uma amiga da Lisa, que sabia que ela estava me traindo durante nosso relacionamento, que Lisa estava convencida de que eu era quem estava traindo ela, porque eu sempre estava fora da cidade. Isso não faz sentido, já que eu estava fora da cidade por causa do basquete, uma desculpa muito legítima. Não era aleatório por conta própria. Você podia literalmente ver minha agenda no site da escola. Eu mantinha contato constante com ela quando estava fora, mas obviamente, durante os treinos ou reuniões da equipe, eu não podia estar no telefone. Mas ela não tinha lógica em sua mente para entender isso, eu acho. Suponho que seja apenas uma desculpa que ela inventou para proteger suas inseguranças sobre toda a confusão ou para manter a pose com as pessoas que sabiam que ela estava traindo. Meses se passam. Lisa volta para a escola depois de sua licença médica, e nos encontramos no centro de fisioterapia em nosso prédio atlético. Vejo isso como mais uma oportunidade. Já fazia um tempo desde que fiz algo que a magoasse, e eu ainda estava sedento por mais vingança. Finjo querer reacender as coisas com ela. Ela está cautelosa no início, mas eventualmente cai depois de cerca de uma semana. Começamos a reconstruir nosso relacionamento. Continuamos por cerca de um mês, mas eu não chamaria isso de relacionamento. Proíbo-a de ter qualquer amigo homem, e ela não pode sair para festas com suas amigas. Eu também preciso de acesso total a todas as suas contas e a sua localização o tempo todo. Era mais como uma situação de reféns. Isso me dava uma sensação de controle. Enquanto isso, eu não estava sendo fiel de jeito nenhum. Este era meu plano desde o início. Finalmente, ela descobre que eu estava ficando com uma garota de uma de suas aulas, e temos uma ruptura desagradável. Eu disse a ela que ela literalmente sabia como era ser eu quando namorávamos pela última vez. Mais uma vez, me senti triunfante. Era apenas mais uma chance de machucá-la, e eu fiz. Depois disso, não nos falamos por anos. Eu me formei na universidade e me mudei para a América Central. Ela me manda uma mensagem enquanto estou lá cerca de um ano depois que me mudei, e cerca de dois anos depois de termos nos falado pela última vez. Neste ponto, minha vida se tornou a de um verdadeiro degenerado. Eu estava usando drogas em quantidades absurdas diariamente, e cerca de 75% da minha vida estava envolvida em atividades ilegais ou nefastas. Mas ainda culpava por eu me tornar a alma obscura que eu era, e não assumia nenhuma responsabilidade por minha natureza amarga e imoral. Eu não tinha tido outro relacionamento desde então e sempre tive problemas porque não conseguia confiar em uma mulher de forma alguma. Mesmo depois de anos, vi essa instância dela me mandando mensagem como mais uma oportunidade de machucá-la. Começamos a conversar como amigos e até a flertar pelo Facebook e Messenger. Vale ressaltar que, literalmente, há muitos países, estados e um oceano entre nós neste ponto. Eu estava planejando uma viagem de volta para minha antiga universidade para visitar alguns amigos. No entanto, o que eu disse a ela era diferente, expliquei que estava voltando para a cidade por causa de um novo emprego que me ofereceram. Decidimos nos encontrar quando eu voltar e ver se há algo que vale a pena salvar entre nós. Coloco meu melhor chapéu de atuação e tento parecer que deixei nosso passado para trás. No entanto, estou tão vingativo agora quanto anos atrás. Ela está terminando seu último ano na universidade, e faço a viagem de volta para os Estados Unidos. Encontro Liz em uma cafeteria quando chego. Passamos a noite todas juntos. Do ponto de vista dela, realmente parece que superamos nossas diferenças e o que aconteceu. Poderíamos realmente resolver as coisas. No entanto, eu não estou voltando, obviamente, como disse a ela. Estou apenas ficando duas noites. Ela não sabe disso. Depois de ficar algumas vezes e passar dois dias juntos, sem mencionar nada a ela sobre eu estar indo embora, eu empacoto minhas coisas e pego um avião de volta para a América Central. A bloqueei em todas as minhas redes sociais e meios de comunicação. Desta vez, só podia fantasiar sobre o que aconteceu com ela quando desapareci depois de ela pensar que eu tinha voltado, e supostamente estava pronto para dar outra chance ao nosso relacionamento. Desta vez, no entanto, não foi tão satisfatório como meus planos de vingança anteriores. Meu vício em drogas e estilo de vida só pioraram a cada ano. Três anos depois, fui hospitalizado e quase morri por causa do uso prolongado de drogas. Eu nunca fiquei sóbrio por um período completo de 24 horas depois daquele dia em que passei por aquele maldito calendário menstrual. Por mais dor que eu possa ter causado a ela com minha vida vingativa, minha nova identidade que consumiu a antiga estava tão manchada com um espírito sombrio no coração. Acho que, honestamente, fiz mais mal a mim mesmo com minhas ações e me conduzi por um caminho onde não tinha mais moral. Embora tenha passado toda esta história contando a todos como continuei me vingando da minha ex-namorada por me trair, por mais satisfatório que tenha sido, eu gostaria de ter dedicado uma quantidade igual de energia para me curar do incidente. Se alguém que está lendo isso está passando pela dor que vem com a traição, uma boa história de vingança pode trazer alguma satisfação, mas espero que você não cometa o mesmo erro que eu. É melhor dedicar mais tempo a se curar da mágoa e superá-la. A vingança não vai curar você. Será uma jornada separada, mas pode distraí-lo de se reconstruir. Felizmente, fiquei sóbrio e estou sóbrio agora há mais de 4 anos. Até mesmo tive outra namorada por 2 anos que me traiu antes de eu ficar sóbrio, mas desta vez eu não me vinguei. Dediquei meu tempo à cura. Mudei e me concentrei apenas em mim mesmo, e isso foi muito mais satisfatório do que a vingança que obtive da Lisa por me trair. Agora, estou casado há quase 2 anos com uma mulher que também está sóbria, e cara, eu tenho uma boa vida. Tenho um emprego dos sonhos e um casamento dos sonhos. Obrigado a todos que leram isso. Desculpe se não foi bem escrito, nunca escrevo assim, mas nunca contei a história completa em detalhes antes e obtive muito ao escrevê-la. Principalmente, o que espero tirar disso é compartilhar minhas experiências fazendo coisas horríveis, mas sentindo uma satisfação intensa, quase viciante. E transformando-me de uma pessoa geralmente boa para alguém relativamente sombrio e malévolo. Obviamente, as pessoas têm momentos sombrios, mas sinto que minha personalidade e psique nunca foram as mesmas desde essa experiência. Estou ansioso por qualquer resposta das pessoas dispostas a ler essa história. Edit 1 Olá a todos, passaram-se um pouco mais de 100 dias desde que postei isso, e fiquei bastante surpreso com o número de pessoas que leram. Agradeço todos os comentários, embora tenha sido uma mistura de respostas. Isso meio que se espalhou para o Facebook e o YouTube, etc, e é realmente interessante ver como o sentimento é diferente em cada uma dessas plataformas. Uma das perguntas mais comuns que tenho recebido é, você pediu desculpas ou conversou com a Lisa desde os eventos desta história? A resposta é não. Ainda não. No entanto, estou planejando fazer isso. Ela está em uma longa lista de reparações que tenho feito ao longo dos anos. Parece que estarei de volta à cidade dela no ano que vem. E entrarei em contato com ela naquele momento. Eu sei que muitos de vocês estão me dizendo para não fazer isso, mas conversei com meu padrinho, meu terapeuta e mentores sobre isso, e a decisão é pedir desculpas por minhas ações, e eu concordo que isso precisa ser feito. Também vi muitos comentários em que as pessoas estão completamente perdendo o ponto da narrativa da história, e sentem a necessidade de tentar ser meu terapeuta ou algo assim, dizendo como eu deveria ter feito isso ou aquilo quase uma década atrás, o que não era o ponto. Obviamente, foi horrível como reagir, e isso não era sobre isso. Isso era sobre reflexão sem viés. Como mencionei em minha postagem, voltei a namorar desde aquele relacionamento com a Lisa muitos anos atrás. E a maioria das minhas namoradas e relacionamentos depois da Lisa foram bons, mas com uma delas fui traído novamente de uma maneira ainda mais horrível. E foi significativamente mais traumatizante do que essa história que escrevi com a Lisa, mas aprendi com a experiência com ela e preferi não me vingar e apenas seguir em frente. Foi quando finalmente fiquei sóbrio e isso levou à vida que tenho agora. E estou considerando escrever uma postagem ilustrando essa história porque, na verdade, acabei fazendo a coisa mais saudável, mesmo que tenha sido machucado ainda mais do que com a Lisa. O que me chocou totalmente e honestamente encheu meu coração de empatia foi o grande número de homens que entraram em contato comigo aqui compartilhando suas próprias histórias de infidelidade e abuso de drogas, pedindo conselhos ou apenas compartilhando suas próprias emoções e histórias. E eu me senti conectado a pessoas lidando com as coisas que eu fazia naquela época, e foi tão gratificante ter a oportunidade de ajudar esses homens a lidar com seus traumas de maneiras mais saudáveis do que originalmente fiz. Mas obrigado a todos por suas respostas, mesmo que variem. Mas, em geral, acredito que todos os argumentos apresentados abaixo têm um elemento de verdade. Isto nos leva ao fim desta história. O que a ex-namorada do autor fez foi horrível, e não existe desculpas para traição. Mas não acho que seja certo o autor envolver pessoas que não tenham nada a ver com sua ex para se vingar. É por isso que todos deveriam ser ensinados a lidar com as emoções e a terem um choque da realidade sobre os relacionamentos. Com toda a probabilidade, você estará com alguém que te trairá, e isso é um remédio amargo de se engolir. Mas você não deve deixar um relacionamento ruim ditar sua vida por tanto tempo, assim como o autor deixou. Mas, felizmente, o autor se recuperou e superou este episódio ruim da sua vida. É melhor seguir em frente e se curar do que focar na vingança. Se você gostou deste vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho